Oi, tudo bem? Hoje vim contar pra vocês uma coisa muito legal que é quem me tirou no amigo secreto entre blogueiras que eu estava participando Se você não viu nada, perdeu alguma coisa, a gente combinou tudo lá no Twitter, fez por e-mail, tem um site que possibilita fazer isso E eu recebi os meus presentes, eu estou gravando segunda-feira dia 15, eu peguei meu presente ontem Ele foi entregue em outro endereço, não na minha caixa postal, porque foi enviado por transportadora, então ele veio direto de uma loja pra mim E eu tinha feito um post no blog com dicas do que eu gostaria de ganhar, que na verdade eram coisas que eu já estava desejando há um certo tempo E que custavam dentro do valor do amigo secreto, que se eu não me engano era 50 reais, eu não tenho certeza, mas agora sim Mas eu acho que era isso mesmo, eu acho que era 50 reais, e o meu presente é lindo, 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 eu não vou contar quem me tirou Primeiro eu vou mostrar os presentes, depois eu conto quem é que era a... quem me tirou, né? Eu era... quem era a minha amiga secreta Então eu ganhei dois presentes super fofos, que foram dois livros, ai eu adoro livro, e esses dois estavam lá na minha listinha com dicas Um é o Uma Página de Cada Vez, que é da... o autor chama Adam Kurtz Uma Página de Cada Vez, um diário diferente E aí aqui atrás fala assim, eu não comecei a fazer ele ainda, igual eu falei, eu peguei ontem, mas eu vou começar a fazer esse livro dia 1º de janeiro As coisas são o que você faz delas Todo dia é uma oportunidade de criar algo novo Largue o celular e pegue um lápis Encontre um tempo para si mesmo A internet não vai desaparecer enquanto isso Comece com uma página de cada vez E você vai se surpreender com o quanto é capaz de criar Cada uma das 365 tarefas deste livro vai encorajar você a desenhar, escrever, criar listas, refletir e compartilhar Este livro é seu novo melhor amigo Vamos começar? Então, basicamente, vocês conseguiram entender, são 365 páginas com 365 atividades E eu não li todas porque eu quero que elas sejam realmente uma surpresa para mim Mas eu vou mostrar umas duas ou três para vocês, tá? Então eu abri uma aqui Desenhe uma carteira de identidade para si mesmo Que informações estão nela? O que importa? Idade, altura, se você está sorrindo ou não Tá vendo? As coisas não podem estar boas hoje ou amanhã Mas a gente vai conseguir Uma página de cada vez Então aguente firme Clique para continuar Super fofo Ele lembra um pouco o Destruir esse Diário Que é um livro que eu também tenho Eu posso até falar dele depois para vocês Mas ele não é parecido Eu acho que os dois desenvolvem criatividades diferentes Porque o Destruir esse Diário é uma coisa mais artística Até de habilidade e de coisas inusitadas mesmo E eu acho que esse daqui vai ser um pouco diferente Porque ele vai mexer mais com a personalidade da gente Eu não tenho muita certeza Porque como eu contei Eu não li tudo Eu não terminei Nem comecei a fazer Porque eu quero fazer Começar dia 1º de janeiro Tá quase chegando E fazer os 365 dias Do ano de 2015 O outro livro que eu ganhei O Listografia Que também estava lá na minha listinha De desejos, né? Que é Sua Vida em Listas Listografia, Sua Vida em Listas O livro definitivo para todas as listas de sua vida E eu vou ler um pouquinho do que a autora Liza Nola Fala sobre o que é o livro Este livro tem como objetivo ajudar você a criar sua autobiografia a partir de listas Tive essa ideia porque sou nostálgica e amo os pequenos detalhes da vida Desde as experiências às coisas preferidas Então quis criar um lugar agradável para capturar e compartilhar tais detalhes Este livro Acredito que todos deveriam ter sua autobiografia Mesmo que seja para ser lida só pelos entes queridos E em sua forma mais simples Uma lista Ele é para você criar várias listas de várias coisas da sua vida Tipo Liste seus machucados e doenças inesquecíveis Liste as coisas pelas quais você gostaria de ser lembrado Liste o que você tentaria salvar se sua casa pegasse fogo Liste suas bandas favoritas Liste as realizações das quais você mais se orgulha Liste seus maiores pecados E aí todos a lista fica de um lado O que é para listar E tem uma ilustração na outra página Então todos vem a ilustração E o espaço para a lista Um livro também para você fazer aleatoriamente Não é o único que você pegar e fazer todo num dia É para ir fazendo aos poucos e depois ampliando essas listas Adicionando novos itens E eu amei Porque eu estava super interessada por eles Aí vocês devem estar querendo saber quem é que me tirou, né? Então Eu vou contar quem foi que me tirou Porque eu tenho certeza que vocês estão querendo saber Quem me tirou uma pessoa super especial Que eu vivo falando dessa pessoa aqui no canal O que é que você falou? Você chutou que foi a Ena? Pois é, você acertou Foi a Ena que me tirou E eu achei demais Porque ela fez uma big surpresa Eu nem imaginava que ela tinha me tirado E aí eu cheguei para pegar o presente E vi o nome dela E fiquei muito feliz E mais feliz ainda Porque ela me mandou dois livros Que ela sabia que eu queria muito Embora eles estivessem na lista Tinha muitas outras coisas na lista E eu acho que vocês podem estar querendo saber Quem que eu tirei também, né? Eu vou deixar os links aqui embaixo De todas as meninas que participaram Eu acho que nem todas vão fazer em vídeo Mas todas vão publicar alguma coisa Para contar sobre o amigo secreto Então eu vou deixar os links aqui E vocês podem procurar E descobrir todos os detalhes dessa brincadeira Eu queria mais uma vez agradecer a Ena E mandar um super beijo para ela Amiga, eu amei os presentes Você acertou em cheio Era tudo que eu precisava para essas férias Ficarem mais divertidas Não só as férias Mas o ano todo, né? Porque eu vou passar 2015 Fazendo os meus livros Junto com o Destrui-se Diário E muito, muito, muito obrigada Você é muito especial Você sabe disso A vocês que me assistiram Muito obrigada Clique no gostei Se vocês gostaram do vídeo Se vocês quiserem perguntar alguma coisa Comentar alguma coisa Deixa aqui nos comentários Se vocês conhecem os livros Se vocês já fizeram Ou algum outro livro nesse estilo Também comenta para mim Que eu vou adorar saber Se não é inscrito no canal Se inscreve Porque aí você vai ver mais vídeos Sempre tem vídeos novos por aqui Um beijão E até a próxima Tchau 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 Tchau